Você sabia que o Dia Mundial do RIM é celebrado na segunda quinta-feira do mês de março? E este mês é dedicado à conscientização sobre a saúde renal. O que motivou a criação dessa data foi o alto número de casos. No mundo, uma em cada dez pessoas sofre com algum tipo de doença nos rins. A saúde renal impacta em todo o nosso organismo. E muita gente desconhece os fatores de risco para as doenças, não investiga a presença de problemas, demora para ter um diagnóstico e ainda enfrenta desafios no tratamento. Hoje, quem vai nos ajudar a entender a importância do RIM para o nosso corpo e trazer dicas para ajudar a melhorar a nossa saúde é o Dr. Ladislau José Fernandes Júnior. Ele é nefrologista do Hospital Vila da Serra. Dr. Ladislau, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Niquel. Doutor, a gente fala muitas vezes que as pessoas não dão atenção devido aos rins, né? E por que isso acontece? Por que as pessoas não olham tanto para esse par de órgãos que é tão importante para o nosso corpo? Eu acredito que a própria evolução silenciosa das doenças renais e as manifestações se confundindo com outros órgãos, né? Como dores ou aumento de pressão, podem às vezes desviar a atenção da população em relação a esse órgão tão importante. Então, para as pessoas entenderem qual é a importância desse órgão, fala para a gente um pouquinho de quais são as principais funções dos rins para o nosso corpo. Se eu pudesse resumir em uma única palavra, Niquel, eu poderia resumir na palavra equilíbrio, né? O rin, ele é responsável por filtrar o sangue, levar um equilíbrio de todos, a parte metabólica do organismo. Isso favorece o funcionamento dos demais órgãos. Também tem uma parte endócrina, é importante, né? Contribuindo para evitar a anemia, ter um controle da pressão. Então, é um órgão bastante importante, vital para a nossa vida, né? Entendi. E como que a gente consegue ter uma noção do tamanho do nosso rin? Só para a gente conseguir associar melhor esse órgão. É, isso é bem interessante, né? As pessoas localizam o rin nas costas, né? Então, fala, ah, estou com dor nas costas, é o meu rin que dói. Não necessariamente, né? É bom lembrar que rin não dói facilmente. O nosso rin, aqui tem até um modelo, né? Ele é, podemos imaginar o tamanho de um punho fechado, né? Então, você observa aqui, é mais ou menos esse tamanho, né? Uma pessoa maior vai ter um rin maior, uma pessoa menor vai ter o rin proporcional a ela. E como todas as outras doenças, a gente sempre fala na prevenção. É muito importante prevenir. E nesses exames de rotina que a gente faz anualmente, já tem exames que checam o rin, que verificam se os rins estão bons? Sem dúvida, né? É muito importante a prevenção, né? Até como você bem disse, né? Muitas pessoas têm a doença e nem sabem que tem. Um exame de urina básico, simples, pode identificar aí problemas renais, né? E a dosagem da creatinina no sangue também pode indicar a existência de um problema renal, além dos fatores de risco. Fatores de risco? Já fala pra gente, então, quais são esses fatores de risco. Perfeito. Você tem hoje, no mundo, né? As principais causas de doença renal, NICLE, é a hipertensão e o diabetes, né? Eles podem levar a cometimento renal. Mas temos outras doenças. Algumas doenças que a gente chama de glomeropatias, que causam inflamações renais, que podem silenciosamente ocasionar problemas. Então, a gente imagina que da população global, né? A hipertensão e o diabetes são os sinais importantes, fatores de risco importantes. Senilidade, a população idosa também vai ter um fator de risco maior, né? Seriam, talvez, três grandes grupos aí que a gente tem que lembrar, além de outros mais específicos. Esses outros, assim, fala os principais entre eles. Eu imagino que a obesidade está nessa lista. Obesidade, hipertensão, sedentarismo, né? O tabagismo, todos são fatores de risco para a doença renal, né? Uma alimentação rica em sal, proteína em exagero, sem acompanhamento de uma atividade física e ou hidratação adequada, né? Você vai falar de água no seu programa, né? Super importante. São fatores para cometimento renal, seja a formação de cálculos ou redução da capacidade de filtrar dos rins. É muito importante, né? Os nossos hábitos, eles interferem muito. A gente vai falar sobre isso um pouquinho mais para frente. O senhor acabou de citar os cálculos. O cálculo renal, conhecido popularmente como pedras nos rins, é comum. Eu acho que as pessoas conseguem sempre lembrar de alguém. Ah, conheço alguém que já teve pedras nos rins, né? Doutor, por que acontece o cálculo renal? O que é que provoca? É, a gente pode ser um... Pensar do ponto de vista físico ou químico, né? É a saturação formando pequenos cristais na urina, né? E esses formando cálculos. Então, ou é o excesso de alguma substância ou a falta de alguma substância na composição da urina que vai propiciar a formação desses cristais e, consequentemente, dos cálculos. O cálculo hoje é realmente um fator de saúde pública super importante, né? Cria ausência ao trabalho, as pessoas têm um desconforto, vão procurar pronto atendimento para controle de cólica. Então, é um fator de saúde pública irrelevante. E existem, inclusive, assim, ainda falando sobre o cálculo renal, né? Muitos mitos e verdades, viu, gente? Que envolvem a alimentação e as pedras nos rins. A gente fez uma enquete no Instagram da TV Horizonte. É para entender dos nossos seguidores o que eles pensam sobre isso. Então, a gente lançou uma pergunta lá que foi a seguinte. Não foi uma pergunta, foi uma afirmação, né? A ingestão de semente de tomates causa pedras nos rins. E aí, a gente vai conferir o resultado da enquete. Depois, o senhor vai contar para a gente se é mito ou se é verdade. Olha só, de acordo com os nossos seguidores, é mito, né? 71% dos nossos seguidores acreditam que é mito. Antes do senhor responder essa questão, eu quero convidar o pessoal que está de casa assistindo o nosso programa para seguir a TV Horizonte no Instagram. É só buscar por TV Horizonte Oficial que você encontra o nosso perfil. Acompanhe o dia a dia da nossa emissora e ainda interage com o nosso programa, viu? Segue lá, arroba TV Horizonte Oficial. Doutor, é mito ou é verdade? É, os seus seguidores aí estão corretos, é mito, né? A gente tem a formação de cálculo com algumas substâncias, entre elas o oxalato é uma substância. Na semente de tomate tem oxalato, mas a quantidade que precisaria ingerir é algo que não é possível, né? Então, é um dos mitos que nós temos na formação do cálculo, né? Mas existem outros alimentos que podem provocar? Sim, podemos falar mais um mito, né? As pessoas consideram que derivados do leite, o leite deveriam ser totalmente abandonados, né? Quem é formador de cálculo. O que não é mais uma verdade, virou-se um mito, né? A gente sabe hoje que as doenças que provocam perda de cálcio na urina, formando os cálculos, não necessariamente vão estar ligadas apenas à ingesta de leite derivado, a não ser que for uma ingesta muito grande, né? E quando a gente teve, no passado, a experiência de restrição completa desses alimentos, nós provocamos problemas ósseos nos nossos pacientes. Então, hoje a gente não restringe 100%, a gente faz uma adequação ao nosso paciente, na sua necessidade e investiga qual é a causa daquele excesso de cálcio ou de uma outra substância que possa favorecer a formação do cálculo. É muito interessante esclarecer esses tipos de mito, por exemplo, a questão do tomate, né? Então, você tem que gerir uma quantidade enorme de sementes para ela realmente provocar um cálculo, né? Mas existe uma predisposição genética para o cálculo renal? Sim, nós temos doenças, né, que passam de gerações familiares ou não necessariamente estão na família, né? Nós temos a própria doença oxalose, que é uma doença rara, mas tem a cistinura, também é uma doença rara, a gente vê pouco. E dentro da população adulta, né, a gente tem aí o excesso de cálcio na urina, a gente tem esse nome técnico de hipercalciúria, e a falta de citrato podendo estar associado, que a gente dá o nome de hipocitratura. São causas muito comuns. Agora, Anikele, a causa mais importante nos dias atuais da população geral da formação de cálculo é excesso de sal na dieta, muita proteína e pouca água. Isso favorece a formação de cálculo. Importante, muito importante falar, né, doutor? Agora, sobre a dor do cálculo renal. Tem gente que compara a dor com o parto, por exemplo. Eu nunca tive, não sei dizer. Por que que dói tanto? É, é uma dor realmente que impacta, né? Ela leva o paciente ao pronto-atendimento. É o cálculo descendo no canal, que leva do rim até a bexiga, que chama ureter. Aquilo causa uma dor macinante, uma dor visceral. É uma hora que o rim dói, vamos assim dizer, né? E enquanto não há, expele esse cálculo até chegar na bexiga e aí depois para a área externa, a dor é muito forte, acompanhada com náuseas, vômitos e a utilização de medicação anti-inflamatórios, alguns outros medicamentos, é importante às vezes até venoso, em alguns casos. Certo, o meu irmão teve e assim, o que ele me descreveu da dor não foi nada legal. Então, é importante ficar atento para não ter, né? E além do cálculo renal, quais são as outras doenças que estão relacionadas aos nossos rins? Bem, a gente tem aí os cistos renais, que pode ser tanto de cistos simples, né? Que a população acima de 40 anos, em torno, em média, 30% aí vai ter um cisto simples. Não podemos chamar de doença, mas chama a atenção, é necessário um acompanhamento, né? Que alguns desses cistos, eles podem ter uma transformação maligna, transformar em um câncer, né? Numa neoplasia. Temos as infecções urinárias, né, complicadas, seja da parte da bexiga, que a gente dá a determinação de cistite, ou quando essa infecção urinária chega aos rins, que a gente vai dar o nome de pielonefrite, que é uma entidade mais grave, né, aguda, importante. E as glomerulopatias, são doenças que atacam o filtro, né? Onde vão permitir a passagem de proteínas, sangue, várias substâncias, e isso vai causando uma inflamação e reduzindo a capacidade de filtrar, né? E aí, dentro desse capítulo, vamos dizer assim, das glomerulopatias, a gente abre o leque, né, para doenças específicas e primárias urins, ou secundárias a algumas doenças, como lúpus, o próprio diabetes se comporta dessa forma, algumas doenças infecciosas, né? O próprio covid, que a gente passou recentemente por ele, também teve acometimentos renais. Então, há um leque muito grande de possibilidades, até as doenças urológicas, né? As malformações do trato urinário, que vão levar a uma perda da função renal com o passar do tempo. Doutor, a gente tem, né, uma série de doenças que a gente precisa ficar atento, mas eu escuto muito falar, eu li muito também, que essas doenças, elas podem ser silenciosas. Então, às vezes, a pessoa não percebe que ela está com, não percebe o sintoma ou confunde com outra doença. Não tem como mesmo, assim, ou tem sinais que a gente precisa, que a gente pode ficar atento. É, isso é muito importante, Nikele, porque a doença renal crônica, ela é amplamente conhecida pelo seu lado silencioso. Não existe um sintoma específico, não existe uma característica específica, né? Então, o paciente pode estar com uma doença renal crônica e não saber. E isso passar anos e anos e anos, até o momento em que ele acomete o rim, chega ao seu limite de função e algumas coisas aparecem, né? Então, muitas vezes, os exames são importantes para identificar. Alguns sintomas, principalmente quando a doença se avança, são espuma na urina, sangue na urina, aumento da pressão, inchaço, né? Um inchaço nos pés, falta de ar. Esses casos já são casos mais avançados, né? Uma própria anemia sem explicação pode ser um sinal da doença renal também. Então, você percebe que não tem um sintoma específico, né? Muitas vezes, a população, a gente fala, ah, o rim não doeu. Eu não senti dor. Realmente, não vai doer. Se doer, seria até bom, né? Talvez a gente, bom no sentido de antecipar um olhar sobre ele, né? Então, é uma doença silenciosa. Então, é muito importante que, principalmente para aqueles pacientes de risco, que nós falamos lá no início, né? O paciente hipertenso, o paciente com doença do diabetes, outros fatores de risco, ele tem uma atenção. E essa atenção são nos exames. O exame de urina, simples, né? Onde ele vai perceber proteína na urina, o sangue na urina, né? E aí, vai dar abertura para uma investigação, né? A mensuração da pressão arterial, o controle, né? A dosagem da creatinina no sangue. Isso é o básico para a gente começar a investigar. Em cima desses, aí a gente abre um leque de investigação e possibilidades frente à doença ou cenário, à história daquele indivíduo. É, a gente precisa pensar na prevenção, focar na prevenção, né, doutor? Porque, então, a gente vai acabar descobrindo uma doença depois que já está avançado e aí eu imagino que o tratamento vai ser ainda mais difícil, né? Sem dúvida. Quando você já pega um paciente na doença renal, né? A gente tem a doença renal, o Nikele, são cinco estágios, né? Eu posso ter o estágio em que o meu rim filtra perfeitamente, não tenho, assim, problemas na filtração, porém eu tenho uma doença ali que pode levar a essa redução da filtração. É o estágio 1. E aí eu vou caminhando nos estágios, né? E esses estágios vão de acordo com a redução da capacidade filtrativa dos dois rims em conjuntos e vão acontecendo modificações no organismo do paciente em que ele vai se adaptando àquelas modificações. Quanto mais for se aproximando do estágio final, que é o estágio 5, e aí sim, nesse estágio 5, a gente chama de insuficiência renal, é onde a gente vai ter as indicações do transplante, das hemodiárias, de ar espelitonial, o paciente aqui vai ter muito mais sintomas. Vai ter anemia, vai ter problemas ósseos, hipertensão de difícil controle, inchaço, falta de ar. E aí, se a gente chega para abordar o paciente nesse momento, a gente não consegue voltar, porque a doença renal crônica, Nikele, é uma doença progressiva e irreversível, infelizmente. Doutor, vamos seguir então. Agora a gente vai falar sobre os tratamentos, né? Quando a gente pensa no tratamento para alguma doença renal, a gente já pensa na hemodiálise, automaticamente já é hemodiálise, né? Mas quais são os tipos de terapia que existem para tratar as doenças relacionadas aos rims? A gente vai pensar na terapia substitutiva que você está referindo, né? Que é a hemodiálise ou diálise pretronial para os casos em que o rim já não consegue mais se ultrar de forma adequada e isso impacta no equilíbrio e na segurança do paciente. No decorrer de toda a trajetória da doença renal, o controle da pressão, o controle do diabetes, né? Da doença que está ocasionando aquilo, evitar sobrepeso, uma alimentação equilibrada, um controle periódico com o nefrologista, são medidas super importantes e que são tratamentos para o rim. Às vezes não tem um remédio específico, mas o cuidado no geral. Se é uma doença, uma glomerulopatia, né? Você tem tratamentos específicos para cada tipo de doença, corticóide, imunossupressores, que vão evitar que ele aprogrida, tá? Mas quando o paciente chega no estágio final, na doença renal crônica, estágio 5, muitas vezes é necessário substituir aquela função do rim que não dá conta mais de equilibrar, né? Garantindo uma segurança de vida para o paciente. Aí nós temos a terapia renal substitutiva. Nesse momento, o paciente segue dois caminhos que não são excludentes, vamos assim dizer. Ele pode estar elegível para o transplante renal, né? E a gente entende que é uma terapia muito importante, que melhora a qualidade de vida, diminui o risco cardiovascular dos pacientes. Então, a gente encaminha aqueles pacientes elegíveis para o transplante para o centro transplantador, onde ele pode ter o transplante doador vivo relacionado ou falecido na doação e fica na fila regulamentada no país pelo Serviço Nacional de Transplante. Enquanto ele espera ou se ele está não elegível, ele tem a terapia substitutiva, que é a diálise. A diálise, nós temos duas modalidades. A hemodiálise e a diálise peritonial. Certo. E qual que é a diferença dessas duas diálises? Vamos focar agora nas diálises, né? O que que difere uma da outra e também quem que define qual que o paciente vai fazer, como que funciona? O objetivo das duas é exatamente tentar, né, não vai conseguir na plenitude de um órgão tão complexo como o rim, substituir suas funções, filtrar e equilibrar, mantendo o equilíbrio metabólico, iônico do paciente. A hemodiálise utiliza o sangue. Então, ela vai se utilizar de uma máquina, de um filtro, né, que a gente chama de dializador, aonde o sangue vai passar por esse filtro, vai filtrar, né, o sangue e vai devolver para o paciente o sangue filtrado. Essa modalidade, a hemodiálise, é, vamos dizer aí, dentro do país, é 90% da população faz esse tipo de terapia no Brasil, né? Para isso, eu preciso de um acesso vascular, né, o ideal que a gente chama das fístulas artério-venosa, uma pequena cirurgia onde vai engrossar uma veia para poder fazer essa punção ou catéteres temporariamente, né? Já a diálise peritonial vai se utilizar da membrana que nós temos na barriga, né, no abdômen, que chama peritone, né? E essa membrana, ela é vascularizada, então a gente coloca um catéter, é uma via de entrada onde vai entrar um líquido no abdômen, vai ter contato com essa membrana e ali vai fazer as trocas, né, aonde vai retirar aquilo do organismo que precisa ser retirada, líquido, substâncias, e aí o paciente faz várias trocas ao dia, se for o que a gente chama de diálise manual, né, peritoneal manual, ou para uma máquina, um dispositivo que a gente chama de cicladora, que é diálise automatizada, ele faz um período de 8, 9 horas, às vezes, no período que está dormindo, a máquina faz essas trocas. As duas se prestam pelo mesmo, pelo mesmo objetivo, né, que é filtrar, porém a peritoneal, ela é mais suave, é diária, não depende de um vaso, hoje em dia a gente entende que é uma diálise que deva ser ofertada inicialmente para os pacientes. A escolha é do paciente e se ele não tem nenhuma contraindicação para uma ou outra modalidade. A hemodiálise ainda é a mais escolhida? É a mais escolhida, porém, ela é uma mais difundida, né, não existe, não são todos os centros de diálise no Brasil que ofertam diálise peritoneal. A gente ainda está vindo com uma mudança histórica no país, lá atrás a gente tinha uma preferenciação pela hemodiálise, inclusive a principal fonte pagadora é o SUS, né, então era uma preferenciação forte pela hemodiálise, você criava mais serviços de hemodiálise e a diálise peritoneal era reservada ou para crianças ou para pacientes com problemas que não conseguiam fazer hemodiálise. Certo. Doutor, aqui no De Bem Com Você a gente busca sempre trazer depoimentos relacionados com os assuntos que a gente conversa, que a gente coloca em pauta, né, e dessa vez quem compartilhou a história com a gente foi o professor Renato, ele é professor da PUC Minas, ele faz hemodiálise há 4 anos e meio e contou um pouquinho da história dele para a gente, vamos assistir. Eu tive um tumor, um câncer na bexiga, aí esse câncer acabou evoluindo para um rim, aí eu tive que tirar a bexiga e o rim, mas eu ainda tinha um rim funcionando, só que depois de alguns anos, aí o tumor pegou também o outro rim, aí eu tive que tirar o segundo rim. A única solução era fazer a hemodiálise, então já tem quatro anos e meio que eu faço hemodiálise, três vezes por semana, quatro horas, né, e assim vou levando a vida normal. É, o começo é que é mais chato, porque você, nossa, você depende, né, eu não tenho rim, então meu rim está lá na clínica, né, deixei lá, que é a máquina. Então eu comecei num horário, inclusive, noturno, tarde, né, e depois mudei para o horário da manhã. E você adapta, dá para adaptar. Na realidade, leva aí um total de umas cinco horas, desde a hora que você chega na clínica, prepara, depois que termina o processo, você sair, tem as partes doloridas, às vezes você tem problema de pressão, você tem que ter uma dieta mais mais controlada, né, mas a gente adapta e dá tranquilo. Hoje, eu considero plenamente adaptado, continuo com as minhas aulas, adaptei os horários, né, de trabalho e tá tranquilo. Bom, o professor Renato, ele é uma das 140 mil pessoas que fazem diálise aqui no Brasil, né, e ele segue firme no tratamento, assim, você pode ver que ele é bem tranquilo, ele conseguiu adaptar bem na rotina dele, mas não é todo mundo, né, que consegue adaptar tão facilmente. Claro, ele teve o tempo que levou, ele falou que no início foi mais difícil, ainda ele enfrenta alguns problemas relacionados à pressão, mas hoje ele consegue adaptar bem com tudo que ele faz, né. Pensando nesse contexto do Brasil, né, sobre a hemodiálise, quais são os principais desafios no dia a dia de quem precisa fazer essa terapia? E eu queria saber também um pouquinho se isso tem a ver com o problema de saúde pública também. É, o Nikele, eu costumo dizer a seguinte questão, se eu aceito, eu me responsabilizo, né, e às vezes a aceitação de um problema renal que leva à necessidade de uma diálise não é fácil, né, vai impactar na vida profissional, na vida social, né, na restrição de tempo. O professor Renato falou aí, três vezes por semana, cinco horas desses, né, desses dias ele está dedicado a deslocamento, permanência na clínica e saída, problemas, ele vai ter restrições a viagens, a alguns eventos, isso tudo impacta na vida das pessoas. Nós temos que ter atenção e uma postura de acolhimento a esses pacientes, e entender a dificuldade que eles estão passando naquele momento da vida deles, né, isso tem um impacto muito importante, né. A partir do momento que eles aceitam e encaram, como o professor Renato encara muito bem, né, o meu rim está lá na clínica e isso é vital para ele, ele vai lidar bem com isso, vai ter as dificuldades, mas ele vai conseguir ter uma relação saudável. E por que que é tão difícil? Porque é um problema de saúde pública, assim, né, o seu dado que está baseado no censo da Sociedade Brasileira de Nefrologia, que talvez seja muito maior que 140 mil, porque o censo ainda não tem uma adesão muito forte das clínicas, mostra que a principal população que está na sala de diálias é de 40 a 65 anos. É a atividade da população produtiva, é a população de trabalho, né. Se eu for olhar do ponto de vista de sociedade, essa população está com problemas, não consegue sustentar a sua casa, não está produzindo, às vezes vão ter auxílio, então você tem vários impactos a nível da família e a nível da sociedade. Então, sim, é um problema de saúde pública, é uma terapia cara, né, e que precisa de financiamento no serviço público, a pandemia esticou mais ainda essa corda, os insumos mais caros, então, sim, é um grave problema, porque acomete a população jovem, principalmente a população jovem produtiva, do ponto de vista econômico, e que tem a sua família, tem os seus sonhos, né, a sua vida profissional e sua vida social, que pode ter limitações. E, no final das contas, essas pessoas, doutor, elas precisam se adaptar, né, como o professor Renato falou, e é interessante trazer, eu queria te contar que o professor Renato, ele participa de muitas ações com a turma da hemodiálise, então eles se unem, eles têm um grupo, eles fazem várias celebrações juntos, durante a terapia, né, eles fazem bingos, jogos, para tornar aquele momento mais confortável para eles, isso é muito interessante, muito legal. O professor Renato também contou sobre a participação da família dele, que está presente, inclusive nos hábitos alimentares, sabe? Porque é importante a família participar junto com ele, porque comer saudável é bom para todo mundo, né? Doutor, o professor Renato, ele falou, ele não tem, não tem nenhum rim, então, a gente sabe que no caso dele é para a vida toda. Eu cheguei a perguntar para ele sobre o transplante renal, ele falou que os médicos não me indicaram, no caso dele, ele disse que o tumor pode até voltar, então, ele vai precisar fazer hemodiálise mesmo. Mas pensando nas outras pessoas, a diálise, ela é para a vida toda ou não? Ou ela só acaba com o transplante renal? Ou chega algum momento que o rim pode voltar a funcionar como antes? Olha, eu não consigo falar que é 100% dos pacientes é para a vida toda, que pontualmente, um caso ou outro, a gente consegue um retorno. Mas isso num prazo inicial da entrada em diálise, né? O paciente, às vezes, evoluiu, precisou da terapia substitutiva, da hemodiálise, e nos primeiros meses, no primeiro ano, às vezes, ele ainda consegue equilibrar, porque aí ele começa a fazer uma alimentação mais adequada, às vezes, a gente consegue retirar. Passado alguns anos, isso é mais difícil que aconteça. Então, como eu falei anteriormente, a doença renal é crônica e irreversível, infelizmente. Então, a maioria dos pacientes, iniciado em hemodiálise, a possibilidade deles permanecerem o resto das suas vidas em hemodiálise até um possível transplante, isso é uma verdade, né? Agora, uma palavra, o Niquel, importante, que a hemodiálise não é fim, né? Eu acho que isso é muito importante. Nós temos dentro da sala de diálise várias histórias, e todo mundo não é igual, né? Mas a hemodiálise não pode ser encarada como um fim, ela tem que ser encarada como um meio, né? Se eu não faço, eu posso morrer, né? Se o meu rim não dá, não tem mais o seu equilíbrio. Então, isso é um processo, né? E cada um tem o seu momento de lidar com esse processo. As equipes que trabalham na assistência hemodiálise são preparadas para acolher, entender e ajudar nesse processo de entendimento e de continuidade. Bacana. Doutor, a gente falou muito sobre prevenção nesse programa, da importância da prevenção. Conta pra gente algumas dicas do que a gente pode fazer no nosso dia a dia, hábitos que a gente pode mudar, que pode ajudar a saúde dos nossos rins. Com certeza. Como a gente falou o tempo inteiro, né? A prevenção é super importante, né? Então, ter uma alimentação saudável, praticar atividades físicas, evitar vícios, né? Tabagismo, bebida alcoólica, beber água, né? Eu brinco com meus pacientes, até lembrando de um antigo professor da minha época da universidade, cinco regras para evitar infecção urinária, cálculo, beber água, beber água, beber água, beber água e beber água. Quer dizer, hidratar. E às vezes a gente troca a água para um refrigerante, para um outro líquido, né? Então, beber água em torno de dois, dois litros e meios de água ao dia, ter essa observação, atividade física regular, evitar comidas com muito sal, proteína. Não tem nenhum estudo que fala que comer proteína lesa rim. Mas, se você tem um problema renal, tem que estar atento ao excesso de proteína, né? Então, é ter esse equilíbrio, nem muito, nem pouco, e estar sempre atento. Se você pertence a uma família em que tem histórico, vá precocemente procurar, ou com clínico, ou com nefrologista, um exame de urina, uma avaliação de uma dosagem de cretinina no sangue. Se você já tem mais de 40 anos, mais importante ainda, a Sociedade Brasileira de Nefrologia, até advoga que acima de 40 anos a gente tem que ter, pelo menos, uma consulta nefrológica, para avaliar, mas, de uma certa forma, cuide. Tenha bons hábitos, seja feliz com a vida e cuide do seu corpo. Perfeito, cuide do seu corpo. Gostei dessa. Doutor, muito obrigada pela sua participação aqui no programa, viu? Eu que agradeço, Miqueline. Foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigada. Gente, o doutor Ladislau, ele é do Hospital Vila da Serra, e ele trouxe esse assunto muito importante para a gente ficar atento. Março é o mês que conscientiza as questões relacionadas à saúde dos rins. Então, vamos ficar bem espertos, cuidar dos nossos hábitos alimentares e pensar na nossa saúde.